Olá, pessoas incríveis de Ark, Legbug e Survival, seus lindos, maravilhosos e cheirosos do Bumbum Dorinho, como vocês estão, meus amores? Estamos aqui com mais um PoliNews com novidades da TLC3, que vai chegar agora dia 7 de novembro. Vai mudar completamente a Ark Survival Evolved com essas atualizações. Quer saber tudo o que vai acontecer com a TLC3? Continua assistindo o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui no site www.survivedark.com E de cara, assim, ó, já temos uma foto com bebês insetos. A partir do dia 7 de novembro, os insetos poderão ser bridáveis. Gente, ah, meu Deus, mantis, meu amor, nunca mais te largo agora. Se você não sabe por que eu gosto tanto assim do Louva-Deus, tem um vídeo aqui só sobre ele, recomendo que vocês assistam. Vão ter algumas criaturas que vão poder ser bridáveis que não eram bridáveis, então vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Lembrando que essa atualização vem no dia 7 de novembro, bem no dia da Extra Life. Então quando a atualização vier e o jogo bugar, vai lá porque eles vão estar em live 24 horas fazendo um evento e a gente vai poder xingar ao vivo. Já vou deixando aqui avisado de cara, tá bom? Então vamos lá, o que nós vamos ter aqui de criaturas bridáveis? Aranhas, antrapleuras, as borboletinhas, o mantis, os morcegos que estão aqui e também os escorpiões que eu não achei aqui na foto, a não ser que eu não esteja vendo. Mas enfim, os escorpiões também serão bridáveis. Aqui, eles deixaram todos os tempos de incubação e maturação de cada uma das criaturas. Olha gente, que legal isso. Eu fiquei extremamente animada com o mantis. Os outros ainda, é, antrapleura é bom porque ela dá dano em tech, mas o mantis, ele é um dos principais bichos que a gente usa hoje pra formar principalmente veia de elemento lá no extinção. E ele, bridável, vai pegar mais elemento. Então, eu já amei. Temos aqui algumas mudanças em algumas criaturas também, que são mudanças pequenas, né? Não é uma TLC, como vai vir a do mamute, como vai vir a do estego, mas algumas diferenças. Então, eles mexeram na maturação do Giga, agora ele vai demorar um pouco menos pra ficar adulto, cerca de 10 dias, mais ou menos. O Diplocallus aumentou a saúde dele em 33% e também a velocidade de movimento em 25%. O Tila vai ganhar dano de sangramento, como se ele já não fosse escrotasso. Vamos ter dano de sangramento no Tila. A Mega Quelon, que é aquela tartarugona gigante lá do Gênesis, vai poder ser bridada, né? Tirar os ovos numa profundidade um pouco menor pra gente poder criar ela nos outros mapas que não só lá no Gênesis. Os Wyverns vão ser nerfados. É, você falou bridáveis, eu falei nerfados. Pô, como assim nerfado? Eles vão nerfar os Wyverns que a gente tem hoje, pra eles ficarem parecidos com os do Cristalizis, em relação a status. Lembra que eu mostrei pra vocês num vídeo comparativo aqui, que os Wyverns normal eram mais fortes do que os do Cristalizis? Eu fiz um vídeo, se você não viu, vou deixar aqui nos cards pra vocês. Eles vão nerfar os nossos Wyverns pra que eles também se tornem bridáveis. Então, todos os Wyverns vão ser bridáveis. É bom e é ruim. É ruim porque eles vão nerfar, mas é bom porque a gente vai conseguir chegar nos status e a gente ficar criando, criando. Eu, sinceramente, achei que nenhum Wyvern devia ser bridável, porque perde a graça, né, gente, da gente ir lá e roubar o ovo. É uma das coisas mais legais pra fazer no Ark, assim, que você bota por meta roubar o seu primeiro ovo e aí, né, bridável. Mas, enfim, vamos ver como é que vão ser as coisas. Sobre o zumbi Wyvern, eu sei que vocês vão perguntar, pô, ele como que doma? Vai sair um vídeo aqui, então... Já se inscreveu nesse canal hoje? Se inscreve pra não perder, tá bom? O Megalodon, eles mexeram no dano, na gestação e colocaram um sangramento também, dano de sangramento do Megalodon. O que eu achei muito bom, porque o Megalodon, ele meio que, né... Ele é um bom dino aquático, porque ele é fortinho, mas ele não é tão forte assim. Agora, com o dano de sangramento, acho que a coisa vai ficar mais interessante e ele vai voltar pra jogo aí. A Gerboa, se você assiste o canal aqui, você sabe que a Gerboa serve como uma mochila. É, se você não sabe dessas coisas, faz um Poliflix, porque você tá sofrendo no ar que é à toa. Eles aumentaram a capacidade de peso da Gerboa, já que ela é uma mochila, pra 120 em vez de 55. O Anquilo vai pesar menos ainda o metal dentro do Anquilo? E o pessoal que farma metal ficou... Por que, gente, eles fizeram isso? Porque a galera não tá mais usando o Anquilo pra formar metal. Todo mundo tá usando um Magmasauro, né? Aí eles falaram, o quê? Nosso querido, ficou esquecido aqui? Não, vamos dar um upgrade nele. Aumentaram o peso do Anquilo pra metal, então vai caber mais metal no Anquilo aí. Eu gostei dessa notícia, porque, né, nem todo mundo tem acesso ao Gênesis, nem todo mundo tem acesso ao Magma. Se você quiser saber a diferença entre o Anquilo e o Magma farmando, também tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards pra vocês. O Doei de Curos, a hora que ele tá rolando, girando, que nem um besta, agora a gente vai poder virar, porque era um saco, você tava girando, e daí você queria virar pra, né, mudar de direção. Daí você tinha que parar de girar, mudar de direção e continuar girando. Então agora ele vai fazer a curva, o que é ótimo. E o basilisco, eles colocaram, o basilisco agora tem olhos, eu fiquei tipo, oi? Olá? O basilisco sempre teve olhos, mas enfim. Vai ser adicionado um novo recurso de Doma também nos animais, a partir do dia 7 de novembro, que se chama Taming Hud. O que é isso? Você vai ter uma abinha ali, como você tem os pontos de engrama, como você tem o seu inventário, como você tem as notas, vai ter uma abinha extra ali, pra gente monitorar os nossos temes, os bichos que estão sendo domados. A gente vai conseguir olhar a distância, tudo que tá acontecendo com os bichos que a gente está domando. Então a gente vai conseguir ver o gênero, o nível de criatura, progresso domesticado e inconsciente, eficácia de domesticação, estado de saúde e alimentação, a distância que a gente tem da localização. E eles colocaram assim que a gente vai ter como rastrear essa criatura por meio de warpoints no mundo, que eu acredito que seja semelhante às missões do Gênesis, sabe? Quando você seta uma missão lá no Arco Gênesis, e daí fica uma marquinha no mapa e você vai naquela direção. Vai ser mais ou menos assim. Eu gostei muito, achei que ficou bem interessante. E aqui a gente tem uma tela mostrando mais ou menos como vai ser. Então, o que nós temos aqui? Temos alguns animais, tá vendo? E aqui temos os animais domados. Eu não sei como isso vai funcionar, gente, porque aqui tem animais que estão domados. Acredito que eles tenham ficado domados, eu não sei como isso vai funcionar. E temos aqui alguns selvagens que estão aqui inconscientes e domando, tá vendo? O que a gente tem aqui nesse HUD. Eu gostei, achei bem interessante, porque a gente vai saber o quanto ele tem de comida, o quanto ele tá de vida, se ele tá apanhando ou não, se ele tá inconsciente ou não, se tá acabando o narcótico ou não, a porcentagem da doma, o nível, se a doma tá efetiva, se não tá. Eu achei sensacional, porque a gente não vai ser mais obrigado a ficar ali do lado o tempo todo pra ficar monitorando. Mas isso aqui, eu achei sensacional, tá? Olha só, aqui tá aqui, ó. Temem Sucessful. Eu não sei se isso daqui vai mudar de cor quando a gente chegar perto e vai sair dessa lista. Se ele vai continuar aí, seria uma boa, né? Eu super queria que ele continuasse aí pra gente poder achar os nossos bichos perdidos, porque é uma dos ranços maiores de Ark. É quando você tá voando com o teu bicho lá na puta que pariu, e daí crasha o jogo, você nunca mais acha. Então seria interessante, tá? Eu sei que tem um rastreador no Ark, só que ele some depois de um dinos, então não adianta você ficar colocando nos dinos, né, gente? Então vamos ver aí como é que vai vir esse Taming Progress. São atualizações muito grandes, muito sérias no game, tá? Eles falaram que vão mexer também no equilíbrio das coisas pra, né, agora que o Iverno vai ser brindável, eles vão mexer no equilíbrio aí. Então muita coisa vai mudar, vai mudar muita coisa no Ark Survival Evolved no dia de um evento muito importante. E eu já estou avisando, já cansei de avisar toda vez que essa atualização dá merda. A gente sabe, então dia 7, gente, guardem os filhotes, cuidado na hora de jogar, vai ficar instável, vai ficar fora do ar o servidor, vai dar uma merda gigante. E aí você vai fazer o quê? Entra lá na Twitch e xinga o Survive the Ark, certo? Ao vivo, porque eles vão estar ao vivo, aí eu quero ver o que vai acontecer com tanta gente xingando eles ao vivo. Eles também vão mexer nas recompensas dos bosses lá da ilha, do The Center e da Terra Escaldada, que é o Scorch de Urge, tá? Ilha e The Center vai vir 100% a mais de elemento e no Terra Queimada vai vir 50% a mais de elemento. Eles também vão mexer nas configurações das torretas. Sabe quando você tem uma torre de torretas? Você sabe do que eu estou falando. Uma torre de torretas lá na sua base, e aí você tem que configurar torreta por torreta, no que ela vai atirar o raio e essas coisas chatas de configuração da torreta. Não ir lá e colocar munição na torreta, mas as configurações delas, né? O alcance da torreta, se ela vai alertar, se ela não vai. Essas coisas, se ela vai atirar só em player, se ela vai atirar em bicho domado, se ela vai atirar em bicho selvagem. Essas coisas, eles vão colocar uma configuração que pega um raio e que você vai conseguir configurar todas as torretas que estão dentro daquele raio específico. Eu achei sensacional. Só essas configurações que eu estou falando, tá, gente? Eu achei sensacional. Estou aguardando ansiosamente por essa atualização, porque é um saco você ficar indo torreta por torreta para configurar essas coisas. Aqui também eles estão falando que vai ter uma manutenção oficial do servidor e atualização da infraestrutura. Infraestrutura deles lá, eles vão mexer na parte de hardware. Se você não sabe o que é hardware, hardware é a parte que você chuta e software é a parte que você xinga. Para deixar bem claro aqui para vocês. Eles vão mexer entre o dia 27 e 28, porque estão tendo muito problema de transferência de servidor, a galera está perdendo o char. Está tendo rolo. Sempre teve, né, gente? Mas está um pouco pior nos últimos dias. Então, eles vão mexer nessa atualização, nessa infraestrutura aí. Eu não sei exatamente o que eles vão mexer. Mas, enfim, eles estão falando que pode ser que eles, né, ficam inativos aí ou a transferência ou os servers por até 24 horas. Então, entre o dia 27 e 28, tomem cuidado para jogar, porque os servidores vão estar extremamente instáveis, porque eles vão mexer. Eles disseram que talvez eles mexam separado PC, Xbox e PS4, ou que talvez eles mexam tudo junto. Não sabemos, tá? Então, cuidado. Dia 27 e 28, eles vão fazer manutenções dos servidores. Não criem bebês nesses dias, porque vocês vão perder os ovinhos. E no final aqui, temos o evento Evolution do Fear Evolved, que vai até o dia 6 de novembro. Está tudo 2x, gente, tudo. Reprodução, colheita, doma, XP, 2x aí para a gente aproveitar o Fear Evolved. Falando no Fear Evolved, se você não sabe tudo sobre o evento, viu, tudo, 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 todas as criaturas fantasmas, todos os novos chips, tudo, eu mostrei no vídeo que está aqui no card. É isso, meus amores, volto ainda com a doma do Inverno Zumbi por esses dias. Um beijo e um queijo, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.